Me desculpa, me perdoa, mas é assim mesmo, eu tinha que falar pro meu povo, isso aqui hoje. Ai Jesus, é difícil a gente sonhar e não poder realizar o sonho da gente, é incrível. A minha dor é muito grande, vocês não tem ideia, eu queria estar aqui hoje, de vermelho, de preto, arrumada para o embaixador. Dizer a vocês, o embaixador veio ali no posto de gasolina, mas ele teve que voltar. Voltou, Deus acompanhe, ilumine a sua vida e lhe dê muitos anos de vida, porque o futuro a Deus pertence. Quero dizer que jamais pensei em trazer Gustavo Lima aqui, o nosso embaixador, para realizar o sonho meu. Jamais, o sonho que eu tinha era trazer o melhor para vocês, para trazer alegria, porque vocês merecem o melhor. Mas o entendimento não foi esse. Então assim gente, eu quero aqui agradecer ao nosso deputado aqui, Ronaldo Carmetto, junto com a gente nesse momento. Nosso ex-prefeito Lázaro, companheiro, estamos juntos Lázaro, e vamos reconstruir a nossa cidade, reconstruir a nossa alegria. Neto Carmetto, meu filho, muito obrigada por tudo. Continua nos ajudando, viu gente? Não abandona a gente não, porque Teolândia precisa de vocês. Querida, gente que vara no meu coração, boa noite a vocês. Quero dizer aqui a vocês que não seria esse o meu discurso hoje, não seria essa a vontade que eu tinha de falar com vocês. Mas a gente não pode ir contra a decisão da justiça. A justiça está aí, é para ser cumprida. Quero aqui agradecer aos policiais, a todo serviço de segurança, na pessoa do Tenente Coronel Castilho, que me permitiu vir aqui nesta noite falar com vocês. Porque, minha gente, nem esse direito eu teria se... E aí os nossos marraqueiros buscaram de onde não tinha recurso para mudar suas marracas, para ganhar um dinheiro nessa festa. Mas, infelizmente, o mal acontece. Mas a gente tem que sobreviver a todas as circunstâncias da nossa vida. É com a tristeza enorme que estou falando para vocês. Mas, eu sei que vocês vão entender que eu fiz para vocês o melhor. Eu lutei, gente. Foram dias terríveis. Lutando com a justiça, com a ajuda dos nossos amigos, da minha família principalmente, gente. Meus filhos têm sofrido durante esses dias. Isso eu não queria para eles. Se estiver descendo, se estiver descendo, ele descer para lá, vai embora, esquece. Não vai ter show nenhum, viu? Vai depender de onde para onde ele vai. Ele deu sinal para cima lá. O sinal está... Que vai subir para a Teolândia. O sinal está de que vai subir para a Teolândia, mas descer. Está descendo. Ele está descendo. Misericórdia, olha. Eita, acabou o show. Gustavo Lima não vai tocar. O ônibus e Gustavo Lima estão voltando para Salvador. O ônibus e Gustavo Lima estão voltando para Salvador, olha. O ônibus e Gustavo Lima estão voltando para Salvador, olha.